O Orixá mandou fortalece o hip-hop O Orixá mandou vai, filho, que você pode Fortalece o hip-hop O Orixá mandou fortalece o hip-hop O Orixá mandou vai, filho, que você pode Fortalece o hip-hop Se fosse para o branco fica todo lado Nas fintas que rola não dá pra ficar sossegado O macho medoso não nasce, me pede, tô enrado Os três e pro poema tem que ser contemplado Dois e três e cego no vinte e um Assim vai tá cansado, tá extremitizado Quero ser esquinetizado O coração leva a ser cabeceado Dizem que seu tempo é chato, tem que ser falado Se é por ele estudado, se é criado ou grafitado O empoderamento dos livros tem que ser intensificado Para dar conta do recado Para dar conta do recado Vai, filho, que você pode O Orixá mandou fortalece o hip-hop O Orixá mandou vai, filho, que você pode Fortalece o hip-hop O Orixá mandou vai, filho, que você pode O Orixá mandou fortalece o hip-hop O Orixá mandou vai, filho, que você pode Fortalece o hip-hop O deixo, onde é novo que está cheio, nunca, jamais, faz O devolução que já tá fofa, já experimentou Quem mede, não entende nada, só confiou Magia da cordilhada que sempre funcionou Conta do candomblé, sua queja no tolera Se ficou com medo de tremer, o tremeu Nunca secou, se ferrou, se vendeu, corbeu Música decepcionou Banda da refém, da doutrina que o opressou, lenteleu O corte é da refém, da doutrina que o opressou, lenteleu A batata, barulho, cheguei com os toca-discos Vem assim Ele chama do pai filho que não se pode Ele chama do pai filho que não se pode Ele chama do pai filho que não se pode Fortalece o hip-hop, vai frio que você pode Na roda de Oquearão não há distinção de tudo Depois de ter sofrido um esterunato intelectual Um corpo branco dança sem parar Na roda de Oquearão Braços, pernas, sou isolado Tudo isso vem de um corpo que no trânsito é livre É livre, mas depois do trânsito Volta a ser o escravo de amanhã Um escravo pré-potente da sua branquitude Quando sai da roda de Oquearão De Oquearão De Oquearão De Oquearão De Oquearão